Graças e paz, meus queridos, hoje o assunto aqui no Nascido é Eclesiologia à Igreja com o livro da editora Os Puritanos, em volume único, que contém os volumes 1 e 2 do livro A Igreja de Cristo, um tratado sobre a natureza, poderes, ordenanças, disciplina e governo da Igreja Cristã de James Bannerman. Você quer aprender sobre a Igreja de Cristo? O que é a Igreja? Como ela funciona? Quais são suas obrigações? Esse livro aqui, ó. Na realidade, existem dois livros que eu recomendo pra vocês. Primeiro, vocês têm que ter a entrada em nada melhor do que o Manual de Eclesiologia do Deg, da editora Pronobis. Olha só, que moço charmoso esse Deg. Que moço charmoso, que penteado. Uma beleza, assim, de uma alegria esfuziante nesse desenho, né? Esse daqui é o material que eu indico pra vocês começarem a estudar Eclesiologia. Vocês querem saber o que a Bíblia diz sobre a Igreja? São essas publicações que eu estou mostrando nesse vídeo. Então, primeiro, o Manual de Eclesiologia do Deg, que já tem review no canal. Olha aí na caixinha aqui em cima que vai ter o card pra vocês assistirem. E aí, um material que ele é mais exaustivo, ele é mais profundo, A Igreja de Cristo do Bannerman, né? Que é um material da editora Os Puritanos. Olha, a indicação do Joel Bick. Vocês sabem quem é Joel Bick, né? Carl Truman, Ian Murray, Morton Smith, William. Então, vamos começar a ver. Material pra biblioteca. Não é um material pra você ficar ostentando, levando na igreja. Então, aqui, ó. A Igreja de Cristo, um tratado sobre a natureza, poderes, ordenanças, disciplina e governo da Igreja Cristã, do James Bannerman, volumes 1 e 2, editora Os Puritanos. Detalhe, a indicação desse livro pra mim foi, de quem? Do nosso menino defeituoso. Por que defeituoso? Porque ele é vegano. Do Alaf. Foi indicação do nosso querido Alaf. Olha, um material, assim, que eu não imaginei que era tão bom. Já tinha ouvido falar dele, mas nunca tinha nem folhado até ele chegar na minha mão. Então, prefácio à edição brasileira. A publicação desta obra sobre doutrina da Igreja do Reverendo James Bannerman, 1807-1868, deve ser de grande utilidade para a Igreja Presbiteriana do Brasil. Ou seja, é um material o quê? Pra quem? Igreja Presbiteriana do Brasil. Bannerman era filho do Reverendo James Patrick Bannerman, ministro em Kergyll, Pertshire, Escócia. Ele nasceu em 9 de abril de 1807, estudou na Universidade de Edimburgo e foi ordenado ministro da Igreja da Escócia em 1833. Assumiu um papel de liderança na divisão da Igreja da Escócia, que gerou a Igreja Livre da Escócia em 1843. Em 1849, ele foi nomeado professor de Apologética e Teologia Pastoral do New College em Edimburgo, uma posição que ocupou até a sua morte em 27 de março de 1868. Entre suas publicações, temos Inspiration, The Infallible Truth, and Divine Authority of the Holy Scriptures. Inspiração e Verdade Infalível e Divina Autoridade das Escrituras. E sua obra sobre a Igreja, que foi editada por seu filho e publicada após sua morte em 1868. Como é frequente nesses casos, conflitos na Igreja produzem maior clareza sobre determinados tópicos sob debate. O envolvimento de Bannerman na divisão da Igreja da Escócia para formar a Igreja Livre, sem dúvidas fez com que ele formulasse sua doutrina da Igreja com grande cuidado, o que é refletido nesse livro. Essa obra se tornou um texto clássico para a compreensão presbiteriana e reformada sobre a Igreja. Ela deve provar ser muito útil para os presbiterianos do Brasil, que tenham como texto padrão sobre a Igreja para aprofundar a compreensão bíblica desse assunto. Ela é digna de ser considerada como livro-texto padrão para seminários na área de Eclesiologia. Prefácio biográfico, James Bannerman, que é bem mais detalhado. Prefácio do editor, Douglas Bannerman. Prefácio do diretor e aqui um sumário. Volume 1, que tem a natureza da Igreja e o poder da Igreja. Volume 2, onde você continua questões a respeito das quais se exerce o poder na Igreja. Aí pessoas que têm o direito de exercer o poder da Igreja, um apêndice. Introdução. A Bíblia é uma revelação da parte de Deus, de verdades, que têm ligação direta com o estado natural do homem e da sua recuperação pela graça divina. Mas ela é mais do que isso. Ela também é uma revelação de verdades que dizem respeito às características, às condições dos homens, que reunidos numa sociedade de crentes e que constituem um corpo coletivo, sustentam juntos a fé em Cristo. A diferença entre esses dois aspectos, em que a Bíblia pode ser considerada, sinala o ponto de transição entre a teologia apologética e doutrinária. E a sessão em que estamos prestes a entrar, ou seja, a natureza, a autoridade, a organização da Igreja cristã, aos homens individualmente, quer estejam em pecado, quer já estejam salvos. A Bíblia é uma comunicação da parte de Deus, que lhes declara verdades e doutrinas, por meio das quais, pela fé nelas exercida e por sua influência renovadora, podem ser individualmente resgatados da ruína espiritual, da queda, e feitos participantes por meio do Espírito Santo, da redenção completa e eterna. Olha só. Aí começa a natureza da Igreja, capítulo 1. A Igreja definida nas Escrituras. Muitas controvérsias surgidas com respeito à teologia eclesiástica, talvez a maioria delas, podem ter sua origem traçada retroativamente a diferenças de opinião fundamentais, com respeito à natureza essencial e às características desta associação que Cristo instituiu. As noções diferentes ou opostas que os homens têm afirmado encontrar nas Escrituras com respeito à origem e aos princípios fundamentais da Igreja cristã, têm de forma constante conduzido às conclusões amplamente diferentes com respeito às suas funções, autoridade, ordenanças e governo. Aqui, você sempre vai encontrar uma parte introdutória, aí ele vai dividindo. Aqui é a parte 1, parte 2, tá certo? E vai desenvolvendo assim. A palavra Igreja significa o corpo de todos os fiéis, quer estejam no céu, quer na terra, que já estão ou que serão unidos a Cristo como Salvador. Há muitos exemplos na Escritura do uso dessa palavra nesse sentido amplo. A primeira ocasião em que a palavra ocorre no Novo Testamento é quando o Nosso Senhor declara que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua Igreja. 5, ó. Então você vai ter muita nota de estudo. Olha a referência bíblica aqui, ó. Então eles não estão falando nada de orelhada, não. Um papel bem poroso, tá? Então, ele é amarelado, de leitura muito gostosa, só que se prepare que ele vai sujar fácil, porque ele é muito poroso. Ó, eu risquei aqui. A caneta de inteiro ajuda a gente em várias coisas, né? Porque, olha, olha como ela absorve. Linguagem que claramente se refere ao agrupamento ou associação de todos aqueles que creram ou haverão de crer nele. Lá pra primeira parte, vamos correr. Ó, capítulo 8. A Igreja em sua relação com o Estado. Exatamente. Até isso esse livro trata. Isso é muito importante. A questão do Estado, vir fechar a Igreja quando quiser, que não dá importância pra questão da Igreja. Como isso funciona? Durante nossas discussões anteriores, afirmamos a existência de uma comunidade diferente de qualquer outra que se conhece na Terra, que alega ter sua origem em Deus e professa como característica ser espiritual e que foi estabelecida entre os homens com o objetivo de promover os grandes propósitos da revelação do Evangelho perante o mundo. Essa é a Igreja de Cristo. Mas sabemos tanto da história como da palavra de Deus que existe uma outra comunidade na Terra de natureza diferente e com diferentes propósitos que também alega pertencer a Deus, que não tem características espirituais, mas seculares e que foi estabelecida com o fim de promover, pelo menos em primeira instância, o bem-estar temporal e social dos homens. Esse é o corpo político ou Estado. A Igreja de Cristo ou a comunidade visível de cristãos professos na Terra é um grupo corporativo que possui em sua característica coletiva ou em suas seções específicas certa ordem, governo e administração designados para o propósito principal e primário do progresso e do bem-estar espiritual dos membros da comunidade cristã, embora não deixe de lado os interesses temporais da comunidade. O Estado também é um grupo corporativo composto dos membros da sociedade civil que tem certa autoridade, poder e sistemas estabelecidos evidentemente com o propósito, em primeiro lugar, do progresso dos interesses temporais da comunidade embora não deixe de cuidar indiretamente dos benefícios mais elevados dos seus membros. Essas duas formas de associação, ambas reivindicando origem e sanção divinas e visando de forma especial objetivos diferentes através de diferentes meios coexistem nesse mundo e se encontram lado a lado entre os homens. Onde quer que o Evangelho tenha sido pregado e a fé do Evangelho tenha sido professada tem sido também introduzido um novo elemento em acréscimo à ordem civil e à constituição da sociedade previamente estabelecida. Além do Estado Civil, que de uma forma ou de outra existe em toda e qualquer sociedade organizada pelos homens e sem o qual a sociedade mesma não poderia existir encontramos a Igreja Cristã enquanto sociedade exterior e visível muitas vezes constituída dos mesmos membros e estabelecida dentro da mesma comunidade. A distinção essencial e a mútua independência da Igreja e do Estado Falam que Calvino governava Genebra que Calvino mandava e desmandava mas não é nada disso Calvino era um pastor na cidade não era governante da cidade de Genebra. Capítulo 1 A fonte do poder da Igreja ou a liderança de Cristo Acabamos de ter a oportunidade de atentar para o fato de que o cristianismo não é meramente uma religião pessoal mas é, em sua própria natureza, uma religião social e que, na base das doutrinas que ensina Nosso Senhor colocou os fundamentos da sociedade espiritual que sancionou e deu instruções aos seus seguidores imediatos para que os esclarecessem plenamente e os completassem. Na própria ideia de uma sociedade, assim que era chamemos de Igreja ou de Reino de Cristo ou qualquer outro nome que se queira Existe algo em forma de poder, de ordem ou governo ou autoridade ou lei ligado a ela Se admitirmos a existência de uma comunidade separada e peculiar que deva sua origem a Cristo nessa terra também admitiremos a existência de algum tipo de poder e autoridade como fazendo parte da própria natureza dessa comunidade Pode ser um poder limitado aos seus próprios membros e restrito ao simples objetivo para o qual existe essa associação Mas algum tipo de poder ou ordem ou jurisdição precisa existir em toda e qualquer sociedade regularmente constituída, de qualquer tipo que seja pela própria natureza dessa sociedade O poder da Igreja deriva de uma fonte mais elevada do que o consentimento ou a delegação dos seus membros Ele vem de uma clara instituição e autorização da parte de Deus e não vem da mesma origem do poder da sociedade voluntária privada O poder da Igreja não deriva da comissão e da autorização do Estado Eu já disse que a Igreja de Cristo não deve ser considerada apenas como uma união cristã exercendo qualquer poder que exerce conforme a vontade dos membros e em consequência da permissão deles Nem deve ser considerada como uma união pública ou civil administrando nada mais que o poder e a comissão do Estado Ela vem de Deus, tanto em sua origem como em suas prerrogativas A sua ordenança para administrar o seu poder entre os homens As declarações que acabamos de fazer com referência à origem e fonte do poder da Igreja necessariamente envolvem a proposição geral que o Senhor Jesus Cristo é o único cabeça da Igreja Essa forma de expressão se justifica pela linguagem clara das Escrituras e mais ainda, o significado da expressão é sancionado pelo sentido geral das declarações das Escrituras A Igreja, como sociedade, deve sua origem a Cristo Ela deriva dele, o seu governo e seus ministros Primeiro Os direitos que pertencem a Cristo como cabeça sobre a sua Igreja são impedidos ou diminuídos pelo sistema do erastianismo Que atribui ao magistrado civil um poder dentro da Igreja cristã Uma completa jurisdição nas coisas espirituais Capítulo 1 O poder e as obrigações da Igreja em questões do quê? Em questões de fé Conseguimos, enfim, terminar a nossa discussão a respeito da segunda grande divisão de nosso assunto Nessa discussão, tratamos da forma geral do poder da Igreja com respeito à sua fonte, seu governo, sua natureza sua extensão e limites seu propósito e finalidade e, por último, o objeto apropriado em que ele se encontra inerente ou repousa Na área de argumentação em que agora entraremos Será nosso objetivo considerar o exercício do direcionado a diferentes assuntos em que é empregado Ao entrarmos nesse campo Poderíamos seguir a comum e bem segura divisão do poder da Igreja em três sessões Potestas A potestas Mas eu prefiro, como método mais prático adotar um arranjo da discussão fundamentado nos diferentes assuntos a respeito dos quais o poder da Igreja é empregado Com respeito aos que estão dentro da Igreja A Igreja é portadora oficial e mestra da Palavra de Deus Mestra no sentido de pregar Mestra no sentido de transmitir Ela não manda, ela não decide o que contém a Palavra de Deus Com respeito aos que estão fora dela A função da Igreja cristã é ser a leal testemunha e o anúncio da verdade de Deus Ah, mas ninguém pregou o Evangelho pra mim Todos vão escutar A teoria papista do poder da Igreja em assuntos de fé é um exemplo impressionante e muito instrutivo das devastadoras consequências resultantes de uma flagrante indiferença com respeito às limitações que foram divinamente colocadas ao grupo eclesiástico quanto à possessão e ao exercício da autoridade da Igreja Existem opiniões semipapistas mantidas por adeptos da hierarquia de outras comunidades que em menor grau fornecem um exemplo e alerta semelhante Aqui a gente já está na parte 3 Questões a respeito de quais se exerce o poder da Igreja O poder da Igreja exercido com respeito às ordenanças e a subdivisão 4 Instituições divinas indiscutíveis em acréscimo à adoração pública comum do dia do Senhor ou seja, os sacramentos os sacramentos em geral Durante algum tempo ocupamos-nos com o assunto das ordenanças da Igreja Cristã Debatemos as questões ligadas ao culto público Debatemos questões ligadas ao culto público estabelecido na Igreja O tempo especial separado e santificado para a adoração e o ministério por meio do qual se conduz a adoração da Igreja Todas essas são ordenanças exteriores que Cristo estabeleceu para a sua Igreja como parte das provisões externas que Ele faz para o benefício espiritual e progresso do seu povo e que Ele, de modo especial, torna efetivas para essa finalidade por meio da presença e do poder do seu Espírito Todas essas ordenanças o são por si mesmas, talvez e são naturalmente adequadas por suas próprias características e influência para promover a edificação dos cristãos Mas acima de sua eficácia natural ou moral para esse fim existe uma bênção espiritual ligada a elas em razão de terem sido diretamente indicadas por Cristo e por causa da segura promessa do seu Espírito que se cumpre no correto uso das ordenanças Seção 1 A natureza e eficácia dos sacramentos do Novo Testamento e a diferença entre eles e as ordenanças não sacramentais Os sacramentos do Novo Testamento são símbolos palpáveis de bênçãos espirituais e ensinam e representam por meio de ações exteriores verdades contidas no Evangelho Os sacramentos do Novo Testamento são atos públicos que constituem um selo ou uma confirmação do pacto entre Deus e o seu povo Pontos de vista não bíblicos ou defeituosos dos sacramentos Vocês vão encontrar muitas notas, tá? Ele tem muitas notas indicando tudo o que ele está falando A eficácia do batismo infantil O sacramento da ceia do Senhor está no capítulo 3 Como cabeça de sua igreja, Cristo concedeu a ela poucos ritos exteriores e visíveis Na provisão que ele fez para ela há o suficiente de ordenanças exteriores e sensitivas para que criaturas feitas tanto de carne como de espírito descansem sobre elas para o fortalecimento e a confirmação da sua fé e o fez de tal modo que essas ordenanças não mudem a sua religião de culto espiritual em culto físico Terceira marca que apresentamos como característica das ordenanças sacramentais é que elas são selos de um procedimento pactual entre o crente e Cristo por meio da ordenança e essa marca se aplica à ceia do Senhor Transubstanciação É impossível adotar uma interpretação literal da fraseologia sacramental E isso os próprios romanistas evidenciam quando eles mesmos se afastam dela no assunto em questão Uma interpretação figurativa da linguagem sacramental é perfeitamente apropriada e possível Pessoas que têm o direito de exercer o poder da igreja Capítulo 1 A indicação de Deus de uma forma de governo da igreja Damos agora início à quarta e última grande divisão do nosso assunto Sob o título geral de Pessoas a quem é legalmente garantido o poder da igreja para ser por elas administrado Procuraremos debater pontos principais associados com a Constituição, governo e ministros da sociedade cristã O assunto é interessante e importante E debater sobre ele é mais difícil do que o normal Por causa dos pontos de vista muito diferentes E dos sistemas de governo de igreja Que tem sido adotados em diferentes locais Com todos os benefícios de conhecimento e talento Por parte de seus respectivos adeptos Então aqui ele vai tratar até mesmo Vai tratar do governo Ou seja, da origem, de quem manda na igreja Ou seja, é um livro muito completo Vocês vão entender exatamente o que é a Igreja de Cristo Aí a gente tem o apêndice Apresentação de princípios bíblicos a respeito da legitimidade E do dever da união entre as igrejas que se encontram separadas Lembra que ele participou do que? Da separação que resultou na Igreja Livre da Escócia Lembra? Então aqui a gente vai falar sobre essa questão De que igreja não pode surgir outra denominação e etc Preceito, exemplo e princípio são todos igualmente obrigatórios O livro de ordem comum Imposição das mãos na ordenação Observações a respeito da bibliografia referente ao assunto tratado nesta obra Este foi o livro A Igreja de Cristo Um livro base pra você conhecer de onde vem a igreja E Eclesiologia é uma matéria que nós ensinamos a fundo Na nossa formação completa em teologia Por que isso? Porque nós temos que entender onde nós estamos inseridos como cristãos Como funciona a igreja Se você entender como funciona a igreja Papista já não vai te levar na lábia Você não vai acreditar que foi a igreja que criou a Bíblia, por exemplo Então vem estudar com a gente Link tá na descrição e também no QR Code dessa tela E esse livro aqui já está entrando como livro base do nosso seminário Vamos gravar aulas novas baseadas nesse livro pra você ter uma ideia Tá bom? Então é isso Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo abençoe a vida de vocês Até o próximo review Fiquem com Deus Ems Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Marcus É isso O que é isso?